Muito bem, vamos para o nosso próximo assunto, terceiro assunto deste debate. Quem traz sou eu, porque a Prefeitura de Teresina retomou hoje a campanha de vacinação contra a gripe para idosos, principalmente contra a gripe H1N1. A cidade recebeu mais de 30 mil doses do Ministério da Saúde e agora de manhã já reabriu a vacinação para pessoas acima de 60 anos. É importante destacar que hoje, 15 e amanhã, 16, a vacinação vai ser focada para as pessoas acima de 60 anos. As doses são aplicadas em dois pontos também, através do que chamou, já ganhou aqui uma fama na cidade, o drive-thru de vacinação. Você apenas para, recebe sua vacinação sem descer do carro e já segue o seu destino. Um desses drive-thru está na Avenida Raul Lopes, ali no mirante da Ponte Estalhada. E o outro está no Parque da Cidadania, que fica no cruzamento da Avenida Miguel Rosa com a Frey Serafim. Além disso, a vacina estará disponibilizada ainda em 50 unidades básicas de saúde espalhadas por todas as regiões de Teresina. A exceção são aquelas unidades básicas que foram destinadas exclusivamente para atender pacientes com suspeita de Covid-19. Então, relembrando, hoje, 15 e amanhã, 16, vacinação prioritariamente para os idosos de Teresina, pessoas acima de 60 anos. Sobre esse assunto, nós temos um vídeo do Clédson Batista, que é o superintendente de atenção básica do município de Teresina, falando sobre essa vacinação. Vamos ouvir. Com a chegada de 21 mil novas doses, a Fundação Municipal de Saúde reinicia a vacinação para idosos e trabalhadores de saúde das unidades básicas de saúde, além dos dois drives, tanto da Ponte Estalhada como do Parque da Cidadania. As doses serão distribuídas em todas as unidades básicas da zona rural que não atendem aos sintomáticos gripais, ou seja, as não Covid, que são 20. Então, serão 51 unidades básicas da zona urbana que receberão vacinas para os trabalhadores de saúde e para os idosos. Lembrando que, para o drive, somente idosos receberão as vacinas. Os trabalhadores de saúde deverão procurar uma dessas 50 unidades básicas da zona rural, que não são o Covid. Para a próxima campanha, sairemos informações sobre a estratégia da segunda fase dos grupos, dos militares, do exército e também do sistema prisional. Uma imagem interessante, pitoresca, a gente acompanhou ali atrás do Clédio, são as pessoas sendo vacinadas dentro do carro. Lalesca, interessante esse sistema, não é isso? O seguro para os trabalhadores da saúde e para quem está se imunizando. Interessante. É como a vida muda, né? Os costumes agora estão mudando depois dessa pandemia e também a gente vai perdurar aí, né? Depois da pandemia, a gente vai ver outros costumes, outros hábitos sendo renovados. Mas, Lívia, eu queria que você me tirasse uma dúvida. Essa fase ainda é a primeira, né? A primeira etapa por conta da falta das vacinas, das doses de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. O Ministério enviou uma dosagem, uma quantidade de doses, não por dizer assim baixa, né? Mas as pessoas realmente atenderam a este apelo das autoridades de saúde pública de Teresina e foram todas com muito afinco, na busca por esta vacina. Então, o Ministério teve que enviar mais doses e ainda estamos na primeira etapa. Só idosos, como foi dito no vídeo do Clédio, podem se vacinar em drive-thru para aproveitar essa agilidade e principalmente para dar mais segurança aos idosos e aos trabalhadores em saúde. Lalesca. Respondido? Sim, respondido. Porque as pessoas também, você de casa e eu, poderíamos confundir com a segunda fase. Que na segunda fase tem um grupo novo, que são os caminhoneiros e as pessoas que transportam, por exemplo, taxistas, motoristas de ônibus, eles também entram, mas só na segunda fase. E os professores na terceira. Lalesca, bem que a gente podia trazer também e expandir essa campanha de vacinação para os jornalistas, não é isso? Você comentava comigo sobre uma notícia semelhante a isso, né? Sim, a FENAG, a Federação dos Jornalistas Nacional, né? Ela mandou esse projeto para os políticos, para o Senado. A gente ainda aguarda ser aprovado para a gente entrar também nesse grupo de risco. E eu acho super válido. Até porque nós, jornalistas, a gente vai até onde você não pode ir para a gente dar informação. A gente vai para o hospital, a gente vai para a penitenciária, a gente vai para todos os lugares também. Então, nada mais justo, né? Beleza, eu estou criando aqui duas hashtags. A primeira, jornalista quer vacina. Hashtag jornalista quer vacina. E a segunda, a hashtag, vacina nós. O que você acha? Uma boa campanha. Tomara que viralize, que pegue. Essa viralização é boa. A da H1N1, não, não é? Lembramos que em 2009, a H1N1 provocou uma pandemia. É totalmente indispensável nesse momento a gente evitar que qualquer outra forma de doença, agente infeccioso, esteja aí causando problemas, infectando as pessoas. Então, você que é idoso ou que cuida de um idoso, acompanhe esta primeira etapa, leve dentro de um transporte particular, na medida do possível, para que os idosos sejam imunizados. Idosos de Teresina serão imunizados nesta quarta-feira, dia 15 de abril, e amanhã, quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, nesta primeira etapa de vacinação contra a gripe, principalmente contra a H1N1. Só acrescentando mais duas informações ainda sobre esse assunto. Nós tivemos, no início desta semana, uma criança que faleceu no município de Campo Maior, em decorrência da H1N1. Mais um motivo para se reforçar a vacinação e a imunização daqueles que necessitam. O segundo motivo é que o estado do Maranhão vive uma tensão com relação a H1N1. Nós temos ali uma situação bastante delicada no estado vizinho, que tem muita proximidade com o Piauí, por isso devemos redobrar a atenção. Se você é de casa, está neste grupo prioritário, pode se vacinar, tem condições de ir atrás, por favor, vá. É importante para a sua saúde e, é claro, de toda a sociedade piauí. Lívio, e só para acrescentar, que esse hábito da vacinação, que a gente está vendo aí, uma fila enorme, vários vídeos de filas gigantescas de carro, que esse hábito continue. Porque nas campanhas passadas, eu só escutava a doutora Marilis Borba dizer, esse povo não está indo se vacinar, tem que ir se vacinar, por isso que tem o dia D e tudo, a gente tem que chegar nas metas. Então, que esse hábito continue depois da pandemia. Informação interessante, minha mãe tem 68 anos de idade, está completando 68 anos de idade hoje. Parabéns, dona Cecília, um grande abraço para a senhora. Mas, infelizmente, ela não vai ver esse abraço, porque ela está na fila há mais de uma hora. Não tem problema, é para a sua saúde. Se vacine, é uma hora, mas com certeza vai trazer algo de benéfico para a sua vida. Se vacine.